Tá aí, ó, Rasalto Multimarcas com a parceria de Webmotors, Santander Finançamentos. Você vai encontrar carro pro dia-a-dia, pra trabalhar, você que trabalha com aplicativo. Vamos começar com esse aqui, ó. Esse aqui é um Mobi Like 1.0 completo, 2019, com 50 mil quilômetros rodados, R$ 48.900. Agora, vamos partir pra um outro carro, um outro modelo, que é esse que é o Civic EX 2.0 2021, com apenas 32 mil quilômetros rodados, R$ 132.900. Você gosta de Corolla? Pô, é um carrão. Toyota, Corolla XEI 2.0 2015, R$ 88.900, também tá aqui na loja. E pra fechar, com chave de ouro, Pajero Full, 3.8, 7 lugares, com teto solar, R$ 2.008, achado, hein? R$ 76.900. Eles estão aqui, ó, dentro do Auto Shop Tamborã, Abrida Piracema 772, loja número 14. Tem um WhatsApp aqui pra você, 4375-5966. Lembrando, com a parceria de WebMotors, Santander Finançamentos, pra você comprar, trocar seu carro, aproveita.